Pet TV, um oferecimento, Hospital Veterinário Unifil, acesse unifilhv.com.br Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree, Pet Shop Contour, seu pet tratado com carinho e chegou Rint Vegetais, um produto com qualidade integrada. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Pet TV está chegando. Então senta, relaxa, se acomoda e confere só o que a gente preparou para você. Pet dúvida, barriga d'água, já ouviu falar? Odontologia animal. Hoje você vai saber quais são os problemas mais comuns em cães e gatos. Gente que faz o bem, a ajuda que veio de longe para a dona Elza de Tamarana. Pet, beleza? Tem mais uma transformação. É a vez do Pipoca. E tem ainda Pet Adoção, Pet Desaparecidos e Pet Álbum. Não saia daí, porque o Pet TV está só começando. Pet dúvida. A Neiva escreveu para a gente, contando que o cachorro dela teve a chamada barriga d'água. Infelizmente, o Thor morreu. Mas ela continuou sem entender essa doença. E aí, vamos saber mais? Bom, barriga d'água é um termo popular que a gente define como acítica, é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Esse acúmulo de líquido pode ser causado por diversas afecções. A mais comum, insuficiência hepática, seguido de insuficiência cardíaca. E neoplasias também pode causar esse aumento de volume na cavidade abdominal. E também uma má alimentação. Para diagnóstico, a gente faz o exame de sangue completo. E a análise desse líquido do abdômen. Para a gente seguir um caminho, se é um animal cardiopata, se é um animal hepatopata. A gente segue um caminho através desses primeiros exames. Como se tratado o problema, se for um animal cardiopata, tem tratamento. Se for um animal hepatopata, tem tratamento. Neoplasia também tem tratamento. Geralmente, não tem cura, porque são animais com doenças crônicas. Mas tem o controle e o animal consegue viver normalmente a vida dele. Um tratamento emergencial é a drenagem desse líquido. Pois, às vezes, o animal chega já com dispineia, que é dificuldade respiratória. Então, a gente drena esse líquido. E aí, então, a gente começa o tratamento para a causa principal. Ele pode ter outras vezes esse problema de acúmulo de líquido. Mas se for um animal com problema no fígado, no hepatopata, ele vai ser um hepatopata para sempre. Mas, porém, com controle, com medicação corretamente e assim por diante. Pode levar à morte, sim. Principalmente se for um animal cardiopata, uma insuficiência cardíaca. Pode levar a óbito, sim. Mas com o tratamento emergencial e já procurando um especialista na área de cardiologia, se for um cardiopata, a chance de óbito diminui bastante. Tete Saúde. A gente fala mais uma vez de odontologia animal. Hoje você vai saber quais são os principais problemas em cães e gatos. A doença mais comum da cavidade oral, tanto de cães quanto de gatos, ela se chama doença periodontal. Então, o que é a doença periodontal? É uma doença que acomete o periodonto. O que é o periodonto? São os tecidos que sustentam o dente. Então, essa doença, ela inicia com o quê? Com uma cúmula de bactéria na boquinha do seu animal. Ele come, junta umas bactérias ali na boca. E diferente da gente, nós almoçamos e jantamos e vamos escovar os dentes. Então, eu vou fazer uma limpeza na minha boca. Esses animais, na maioria das vezes, não é feito isso. Não é realizada a escovação de dente. Então, não se escova o dente do animal. Essas bactérias, elas vão causando uma infecção leve. Começa com uma gengivite, um sangramento. Com o tempo, essas bactérias, elas vão ficando mais organizadas. Elas vão ficando calcificadas. E aí, elas vão formar o tártaro. Então, esse tártaro é aquela manchinha marrom que você vê no dente do seu cão. Você pode escovar quanto você quiser. Ela já não sai, porque está calcificado. Então, essa placa de bactérias, que agora virou um cálculo, uma pedrinha no dente do seu animal, ela faz com que essas bactérias ficam mais fixas. Elas vão se multiplicando, vão piorando a gengivite. E essas bactérias, elas vão causando essa gengivite e entrando entre a gengiva e o osso. Causando o quê? A doença periodontal. Daí, ela vai destruindo o osso, ela vai destruindo o ligamento, que é essa junção entre o dente e o osso. E vai causando uma lesão na raiz. Então, com o tempo, esse animal, ele pode ter uma exposição dessas raízes. Esse dente, porque ele está destruindo o osso e o que sustenta o dente, esse dente pode ir ficando mole. E esse animal pode perder esses dentes com o tempo. Nós não imaginávamos que existia odontologia com cachorro, né? Era esse o problema dele, que poderia amenizar o mau hálito. Até a disposição dele ficou melhor. O bi, ele é um caso típico, por quê? Primeiro, ele é um poodle. Então, a doença periodontal, ela acomete mais animais, mais cães de pequeno porte. Tem uma justificativa científica, que quanto menor o animal, o metro quadrado de dente é maior. Então, a gente explica que ele tem muito dente, com uma boquinha muito pequena. Então, ele é muito retentivo. Então, os animais de pequeno porte, eles normalmente têm uma doença prodontal mais precoce e intensa. E o bi, ele já é um animal, o quê? De 13 anos. Então, que pela idade, ele já, e não foi feito profilaxia, então, todas essas alterações foram ocorrendo ao longo da vida dele. Ele é um animal velho, um animal cardíaco, e até por ele ser assim, com receio de tomar anestesia, foi protelando o tratamento dele. Essa doença periodontal chegou num ponto tão grave que ele teve um abscesso. Então, ele teve uma infecção localizada, ele inchou a boca dele. Então, ele teve um abscesso que a gente chama de um abscesso periapical. Então, quando ele veio pra gente, nós notamos que ele tinha esse abscesso, mas precisamos fazer uma radiografia, pra gente ter certeza de qual dente que seria. Mas notamos que todos os outros dentes dele estavam totalmente comprometidos. Isso seria o quê? Raiz exposta, amolecimento desses dentes. Então, ele não veio aqui só pra fazer a estação desse dente com problema. Nós tínhamos que fazer todo um tratamento na boca dele. E isso incluiu a estação de muitos dentes. Ele é um animal hoje mais saudável, porque eu tirei uma fonte de infecção e de dor dele. Ele é um animal que vai ter uma qualidade de vida melhor. E ele, com certeza, vai viver mais. Porque essa boca infeccionada, ela tem uma cúmula de bactéria constante. E ele, com alteração cardíaca, ele pode prejudicar o coração. Ele pode ter predisposição a ter uma insuficiência renal, uma infecção de aparelho urinário e até de pele. Porque essa lambida com essas bactérias pode contaminar a pele dele e até outras pessoas no ambiente também. Confere só agora essa novidade pra cães e gatos. Bom, vim falar um pouquinho aqui dos lançamentos da Premier Pet esse ano. A Premier Pet, pra todo mundo que já sabe, a Premier Pet é a única marca de ração inteiramente nacional que trabalha com o conceito de nutrição otimizada. Ou seja, todos os nutrientes em níveis ótimos, né? Tanto de proteína, carboidratos, trato etéreo. Isso a gente visa um balanço diário. Então a gente não pode fugir disso daí, senão o seu animal tende a engordar, tende a criar cálculo, né? Urolitíases. Então, a gente oferecendo um alimento otimizado, é a melhor maneira de a gente garantir a manutenção do seu animal e fazer com que ele viva mais tempo, com melhor qualidade de vida. Então, pensando numa nutrição otimizada, a Premier fez dois lançamentos esse ano que visam uma necessidade que a gente tem no mercado hoje, que é a linha de petiscos, ou alimentos úmidos, alimentos complementares, tá? Bom, aqui a gente tem os Premier Cookies. O Premier Cookies, ele é um biscoito seco feito com uma maquinaria que foi desenvolvida nos melhores polos tecnológicos do mundo pra biscoitos de humanos, tá? Foi comprada a maquinaria toda numa fábrica de biscoitos humanos, inclusive na Itália. E essa maquinaria foi trazida aqui pra gente pra poder fazer o cookie da Premier, né? Então a gente consegue oferecer um produto de altíssima qualidade pro seu amiguinho, pro seu animal, né? A gente vai ter cookies pra adultos, pra raças pequenas, adultos, raças grandes, e pra filhotes, né? Lembrando que a gente trabalha com produtos de nutrição otimizada. Então, por isso, um petisco pra cada tipo de metabolismo, né? Os petiscos Super Premium, eles vão vir com aditivos, né? Tanto com hexametrofosfato pra saúde oral, ela vai vir com prebióticos pra melhorar a absorção das proteínas do intestino, né? Melhorar a saúde intestinal do animal. Ela vai vir com aditivos também pra pelagem, como zinco, biotina, pra melhorar a qualidade da pelagem desse animal, tá? Na linha de petiscos, a gente vai ter também o Golden Cookie. O Golden Cookie, ele é um petisco que ele é balanceado, é um petisco completo, balanceado com a linha de manutenção Golden, tá? A gente também vai ter pra adultos, adultos raças médias e filhotes, tá? O Premier Gourmet, que foi o nosso grande lançamento agora, do segundo semestre do ano, é um alimento que ele consegue trazer uma proteína de alta qualidade, com um nível de umidade altíssimo, né? E com uma energia metabolizável bem baixa, pra nunca sabotar a parte calórica da ração, já que elas podem ser usadas de maneira combinadas. A fonte de proteína que a gente usa no Premier Gourmet são fontes de proteínas de carne nobre, né? De cortes nobres. Realmente, a gente usa carne de frango, a gente usa carne de salmão, a gente usa carne do atum. Esses produtos de petiscos balanceados com o alimento de manutenção são únicos no Brasil, não existem nada semelhante, então a Premier tá inovando mais uma vez com essa linha de produtos e pensando sempre em aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida do seu amigo. Daqui a pouco, você vai conhecer a Dona Elza e seus 140, 150 cães e como um vídeo trouxe a ajuda dos Estados Unidos. A saúde do seu animal merece o melhor cuidado. No Hospital Veterinário da Unifil, seu pet conta com a mais completa estrutura do Norte do Paraná em instalações e tecnologia, ambulatórios, laboratórios, diagnóstico por imagem, área para isolamento, centro cirúrgico e equipe de profissionais especialistas. O Hospital Veterinário da Unifil atende animais de companhia, silvestres e de grande porte, tratando todos como você faz, com carinho e atenção. Hospital Veterinário da Unifil porque seu animal merece o melhor cuidado. Quando o seu pet precisa de atendimento personalizado, os melhores produtos e serviços de qualidade, qual é a primeira opção? Pet Space. São 10 anos de credibilidade, parceiros e profissionais de excelência. Banho, tosa, hidratação e estética canina, diversos produtos desde medicamentos a rações, roupas, acessórios e cosméticos. Além de veterinários especializados com experiência que primam pelo cuidado e carinho com o seu pet. O melhor para o seu animal é no Pet Space, Avenida Maringá 2000 e Avenida Higienópolis 1276. Todo cachorro quando late pede rinte, não adianta nem tentar nos dar outra ação. A gente nem come, brincar não queremos não, só a gente muda a situação. Todo cachorro quando late pede rinte, todo latido é um pedido, preste atenção. Saborosa e cheirosa, nutritiva e saudável, é prêmio e agrada a todo cão. Rinte, a felicidade em forma de ração. Unifil Pet apresenta Décimo Encontro das Raças Yorkshire Terrier, Cocker, Maltese e SRD. 27 de agosto na Vectra Store. Traga seu animal, programação com circuito pet, concurso, brincadeiras, orientação e brindes. Décimo Encontro das Raças Yorkshire Terrier, Cocker, Maltese e SRD. Inscrições e informações, unifilpet.com.br e pelo telefone 3375-7468. As redes sociais têm poder, tanto que podem ajudar a fazer o bem. Foi o que aconteceu nessa história que você vai conhecer agora. A dona Elza, lá de Itamarana, cuida de uns 140, 150 cães. O pedido de ajuda foi feito pelo Facebook e comoveu uma americana que decidiu ajudar. Ela enviou dinheiro para comprar ração. A gente acompanhou a entrega. A Julie mora em Boston, nos Estados Unidos. Ela conta que pelo Facebook de uma amiga, conheceu a dona Elza, que abriu a casa dela para 140 cães e decidiu ajudar. Ela ainda agradece a dona Elza por tudo que faz, todos os dias, pelos animais. Obrigada, Elza, por tudo que você faz todos os dias para ajudar esses cães. Quem gravou esse vídeo foi a Thalita, que é veterinária e ficou sabendo da história da dona Elza e veio conferir pessoalmente. Como é que você ficou sabendo dessa história? Tinha algumas clientes já, né, daquilo de Itamarana, que levava lá para a clínica de Londrina. E aí elas comentaram sobre a situação da dona Elza, que ela tinha muitos cachorros e eles queriam fazer uma vaquinha para tentar ajudar no sentido de castrar os cachorros dela, né? E aí eu vim pessoalmente para ver a situação, né? E aí eu acabei vindo e ajudando a fazer a orquectomia e a castração dos cachorrinhos dela. Uma parte vocês conseguiram castrar? Mais de 100. Mas ela tem muitos, né? Sim, ela tem mais ou menos uns 150 cães. E apesar de tudo, e a gente vê que ela é uma senhora de idade, eles estão até bem cuidados, né? Sim, eles estão todos, ó. Você vê que eles estão todos gordinhos, ela faz dentro do possível, ela se vira com eles aqui, eles estão super bem cuidados. Aí você fez aquele vídeo no Facebook, né? Sim. Qual que era a tua ideia? A ideia era que todo mundo pudesse ajudar um pouquinho, porque cada um ajudar um pouquinho, né? A gente consegue resolver o problema dela, porque o problema dela, assim, de imediato seria acho que mais ração mesmo, né? Porque ela precisa de ração e é diária. A gente fala de redes sociais, tem um lado ruim, mas tem um lado bom também, né? Sim, tem um lado bom. Se todo mundo usar pelo lado bom, ela é perfeita. E pode ajudar pessoas como a Dona Elton. Sim, claro. Vem lá dos Estados Unidos a ajuda de ração. Ah, é a força de Deus que chegou na minha porta. Ah, é? É Deus. Eu vivo a poder de reza, de oração. Eu até choro de alegria, de dar bondade dessa pessoa, de ter essa coragem de ajudar. Que nem todas as pessoas têm coragem de ajudar. Fala que é um animal, animal é como nós mesmos. É que Deus deu isso pra mim, a profissão, eu tô seguindo ela. E aí a senhora cuida? Cuido mesmo e bem cuidado. Ali não entra, não fica de qualquer jeito, não. E aí, digamos que as pessoas que assistirem essa matéria, se elas quiserem ajudar a senhora, como é que elas podem ajudar? Pela Thalita mesmo, que eu confio muito nela, coitada. Mas o que que a senhora mais precisa? Ah, eu queria até umas telhas pra arrumar isso aí de fora a fora, uma ajuda pra arrumar o lugar deles. Porque o lugar deles tá muito demolido. Demoliu tudo. Aí pra gente limpar aquela coisa demolida, pra eu pagar uma pessoa pra ajudar, eu não tô tendo dinheiro pra isso. Então, ou seja, telha, um pouquinho de resto de material de construção. Material de construção. Ação. Ação essencial. O que eu tenho, eu tô dando pra eles. Eu tô dando até o lugar de eu morar, que eu trabalhei pra comprar, com sacrifício que eu fiz, pra poder comprar isso aqui. Eu tô dando tudo pra eles, tinha muito mais do que você pensava. Isso que é amor, não é? Acho que é um pouco, né? É hora de abrir o seu coração para os pets que estão desaparecidos e os que estão para adoção. Cachorrinha, fêmea, quatro meses e super dócil. Essas duas meninas foram abandonadas e resgatadas. Devem ter uns três anos. São vermifugadas, castradas, dóceis e carentes. Adoção conjunta. O Benedito, Dito, o Pretinho e a Pepa. Os dois são castrados e vacinados. Viviam nas ruas do Ouro Branco. Ela teve uma cria e os filhotes sumiram. Ele foi atropelado, se recuperou sozinho, mas manca um pouco. Essa linda gatinha precisa de um lar. Boazinha e educada, já usa a caixa de areia. São quatro filhotes com três meses, todos machos. São três meninas com três meses, muito carinhosas e meigas. Esse cãozinho foi abandonado em frente a uma casa. Está deprimido e nem atravessa a rua. É muito bonzinho e merece um novo lar. Ela foi encontrada dentro de uma caixa de papelão na chuva. Deve ter uns três meses. É dócil e amorosa. Feirinhas de adoção. Hoje, a do SOS Vida Animal vai até às quatro da tarde no Alto Posto Central da Avenida JK. A da Amigo Bixo vai até às cinco da tarde no Armazém da Moda. Esse chih tzu desapareceu no dia 10 deste mês, perto da rodoviária e do Creslon. A preta, que também atende por menina, sumiu no dia 14, próximo ao lar Anália Franco. Esse gatinho foi encontrado no dia 17, perto do Hospital Universitário. É macho e dócil. Foi atropelado, mas já recebeu os cuidados necessários. Essa cachorrinha foi encontrada na Avenida JK, esquina com a rua Paranaguá. Está com os pontos da castração. Depois do intervalo, tem mais um tratamento de beleza. O escolhido foi o Pipoca. Quem tem o pet sempre quer o melhor para o seu amigo. Por isso, segurança e cuidado são essenciais em todo o tempo. O Unifil Pet Plano de Saúde Animal é ajuda garantida nas horas que seu bichinho mais precisa. Desenvolvido por especialistas em medicina veterinária, o Unifil Pet oferece várias coberturas. São três tipos de planos para cães e dois para gatos. Todos os planos garantem ampla cobertura preventiva, proporcionando mais saúde e qualidade de vida aos pets de todas as raças. Unifil Pet. O plano de saúde com pedigree. A globalização possibilita a integração e troca imediata de informações na sociedade contemporânea. Com isso, surgem novos modelos de trabalho. O co-working é a união de um grupo de pessoas com essa visão, que trabalham independentes umas das outras, mas compartilham valores dividindo o mesmo espaço. Para isso, a Unifil criou seu próprio espaço de trabalho colaborativo. Seja bem-vindo à Unifil Coworking. Buscamos contribuir para o crescimento profissional de alunos e ex-alunos da universidade, oferecendo condições especiais para utilizar esse serviço. É também uma ótima oportunidade para a comunidade externa conviver com profissionais de diversas áreas em um único ambiente. Escolha o plano que se encaixa na sua necessidade e venha compartilhar da sua expertise na Unifil Coworking. A Unifil Coworking Eu quero conteúdo online de qualidade e gratuito. Quero um EAD com práticas presenciais e conceito 4 no MEC. Eu quero mensalidades acessíveis. Eu quero mais possibilidades com uma segunda graduação. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso financiar até 100% do curso com o Unifil Coworking. E começar a pagar só seis meses depois de formado. Vestibular Unifil. Eu quero. Eu posso. Inscreva-se já e agende a sua prova. Mas atenção. As vagas são limitadas. Peste beleza. A gente continua com o nosso quadro de transformação. Dessa vez, a Fabiane inscreveu o Pipoca. O cãozinho recebeu cuidados mais do que especiais. Esse aqui é o Pipoca da Fabiane. Ele foi escolhido da semana para o nosso quadro de transformação. Bom, a gente teve uma surpresa, né? Porque na verdade a Fabiane tinha mandado a foto dele mais peludinho e ele chegou assim tosado, né Carol? Pois é. Bom, o que a gente pode fazer então para deixar o Pipoca mais bonito? Então, ele está com o pelo curto, né? Então a gente não vai mexer muito com a tosa. Vamos fazer um banho, uma hidrataçãozinha no pelo. Vamos fazer uma higiênica nele. Vamos limpar os olhos, fazer a limpeza do ouvido. Escovar os dentes, né? Vamos só fazer um banho para deixar ele limpinho e refrescante. Porque tosado está curtinho o pelo. Está bem curtinho, né? Não tem muito o que fazer. Vamos só fazer um banho tropical nele com a linha do Mega Amazon para deixar ele bem cheiroso e perfumado. O shampoo da linha Mega Amazon, da Pet Society, ele é um shampoo hidratante. Ele é com cupuaçu, então ele deixa o pelo bem macio, a pelagem bem macia. O branqueador, ele deixa esse tom meio azulado porque ele faz tipo uma matização no pelo. Apesar dele ter o pelo meio bege, né? A parte que é branca vai ficar mais clarinha e a parte que é bege vai ficar mais douradinha. Sempre tem que passar o condicionador. Mesmo sendo pelo curto, o condicionador fecha a cutícula do pelo. Para não deixar perder os nutrientes, não perde a hidratação. Bom, o pipoca está pronto. No pelo dele a gente nem mexeu muito, mas se vocês prestarem bastante atenção, onde é branquinho, está bem mais branquinho. A gente consegue ver a diferença aqui das cores, né Carol? Sim, o branqueador e o matizador deu uma diferenciada, onde ele tem o pelo que é bege mesmo e o pelo que é branco, aí deu uma destacada no pelinho branco. Fora que está bem mais macio. Está perfumado, está cheiroso, né pipoca? Está limpinho. Aí eu vi, Carol, que você deu só uma arrumadinha aqui perto do olho, né? É, eu tirei esse pelinho para não ficar incomodando o olho, porque ele estava com bastante remela, né? Com sujeiro no olho. E aí eu tirei esse pelo que fica incomodando e fica lacrimejando o olho. Ah, então é legal deixar curtinho, né? É, sim. Cortamos as unhas. Sim, cortou as unhas, fez a limpeza no ouvido, escovou os dentes. Ah, é isso aí. É, ficou limpinho. Está lindo, pipoca. Se você acha que também o seu cãozinho precisa de uma transformação, quer deixar ele diferente, mais bonito? Manda a foto para a gente, diz por que ele merece essa transformação. Pode ser então pela página do Pet Space, também tem a página do Pet TV Londrina no Facebook. Pode ser por mensagem, também por WhatsApp 991559107 ou e-mail contato arroba programapettv.com.br. É hora de conferir quem são os nossos astros e estrelas da semana. Vem aí o Pet Álbum. A Belinha é a bebê da Valéria e da Natália do Parque Jamaica. Essa é a outra Belinha, a gatinha da Bia, da Regina e do Paulo, bem goza e inteligente. A Mel é uma filhote brincalhona. Foi um presente do Antônio Carlos para a mãe dele, a Regilaine. Esse é o Sheik, o filhote da Ariane de Rolândia. Quete, equilibrista, é a bebezinha da Jéssica do Jardim União de Cambé. Pérola é o nome da Chau Chau da Elayne Fernanda. O Bolota se foi há uma semana e deixou a família da Kézia do Jardim Interlagos mais triste. Esse é o Chiquinho, tem três anos, é da Maria Eduarda do Centro. A Leona da Val Souza foi pega no flagra, tentando roubar comida. Que danada, hein? E aí, já mandou foto ou vídeo do seu pet? Não? O que você está esperando? Manda logo. Tem a página do Pet TV Londrina no Facebook. Tem o nosso e-mail, contato arroba programa pet tv ponto com ponto br. Tem também o nosso WhatsApp, 991559107. Curta, compartilhe, deixe uma mensagem, uma dúvida, uma sugestão de matéria para a gente também. Que tal? Agora, se você já mandou foto ou vídeo e seu pet não apareceu por aqui, calma, fique tranquilo, tem espaço para todo mundo. É só ficar ligadinho no Pet TV. Os agradecimentos especiais dessa semana vão para Brígida, Marilza, Márcia, Deise Cris, Cláudia de Cambé, Thalita Colonese, Tatiane, Valéria e Natália, Antônio Carlos e Regilaine, Ariane, Jéssica, Elaine Fernanda, Kézia, Maria Eduarda, Val Souza, Rony Henrique. Um beijo para vocês. O Pet TV de hoje está terminando. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado, porque você já sabe, né? Tudo aqui é feito com muito amor e carinho. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho